Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Rosadas e eu estou em mais um vídeo para ajudar você a dobrar os seus lucros. Nesse momento eu quero falar sobre algo muito importante, que é o estacionamento. Sim, você precisa se preocupar com o estacionamento na hora que você resolve ter uma loja. O estacionamento pode ajudar você a ter mais clientes dentro da sua loja. Por exemplo, os supermercados que querem faturar acima de 2 milhões necessariamente precisam ter estacionamentos, senão eles não conseguirão fazer isso de forma eficiente. Outro ponto importante é que você tem que se preocupar em ter estacionamento, senão você só terá o público que vem andando, porque o estacionamento traz clientes, provavelmente com poder aquisitivo melhor, para dentro do seu negócio. Então você na hora que tiver um negócio, precisa se preocupar na hora que você alugar um negócio, alugar uma loja, precisa se preocupar que ele precisa ter estacionamento, precisa ter algum estacionamento próximo para que os seus clientes tenham a opção de parar o carro. Então procurem estacionamento, se organizem para ter estacionamento, se o imóvel for seu, crie um mecanismo para que você tenha lugar para as pessoas pararem o carro na sua loja, isso vai ajudar você a ter vendas extremamente maiores. E se você não fez isso ainda, por favor, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, e se até esse momento você ainda não se inscreveu, se inscreva agora nesse canal, para todo dia às 7h30 da manhã você receber um novo vídeo, que vai ajudar você a ir muito mais longe, é aqui embaixo, tem uma setinha, clica nela, que ela vai, nesse momento você clicar nela, você automaticamente vai se inscrever nesse canal. E aí todos os dias a gente vai estar juntos, juntos, e eu vou ajudar você a ir muito mais longe. Cada novo dia é uma nova sacada para ajudar você a melhorar o seu negócio. Um forte abraço, até o próximo episódio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho